Olá, hoje eu vou falar com você sobre um período que compreende uma fase muito importante no início do nosso curso de obstetrícia, que é o período que a gente vai conversar sobre a embriogênese. Vamos começar primeiro conversando sobre a formação dos gametas e vamos desde a concepção o momento em que o zigoto é formado até o final do desenvolvimento embrionário, lá por volta da oitava semana. Após esse módulo, você compreenderá os eventos críticos durante esse processo que a gente chama de gametogênese, de fertilização ou concepção, da formação e da implantação do embrião e da placenta. Nós vamos também explorar alguns dos sinais de interação que acontecem entre o embrião que está sendo formado, o endométrio que está recebendo esse embrião e o ovário que coordena toda essa sinfonia para que a gente possa ter o sucesso durante a concepção. Essas três, essas interligações entre essas funções, que seriam hormonais, locais, genéticas, a tudo isso deve-se o sucesso ou o fracasso da evolução de uma gravidez, do desenvolvimento de um embrião. Nós vamos conversar também sobre um aspecto que depois vamos retornar a esse assunto, mas é o assunto que se refere à questão da receptividade do endométrio. Essa é uma informação que é importante para a gente compreender algumas complexidades durante o acompanhamento do primeiro trimestre da gravidez, assim como já começar a abordar um assunto que num outro módulo vamos conversar, que é o módulo da fertilização assistida, e que nós retomaremos um pouquinho dessa revisão da hebiologia que vamos fazer hoje. Além disso, nós vamos também focar especificamente nas fases do desenvolvimento embrionário com a formação da placenta e dos anexos e algumas anormalidades que podem acontecer com expressão clínica, para que nós possamos, inclusive, compreender a dinâmica de outras aulas que virão pela frente. Bom, para começar, para podermos, assim, entender o período que a gente vai abordar hoje, que é o período embrionário que vai até a oitava semana, após esse período do desenvolvimento embrionário que é muito rico, muito dinâmico, com uma série de eventos que nós vamos conversar, vem o período que a gente chama de desenvolvimento fetal. Então, a partir da oitava semana em diante, que a gente vai considerar, então, que seria mais o processo do desenvolvimento fetal. E ele é marcado, né, no caso do desenvolvimento fetal, ele é marcado essencialmente pelo crescimento, né, que os órgãos já foram formados, mas é o crescimento, o desenvolvimento das funções desses órgãos e as estruturas que darão fundamento ao desenvolvimento, né, completo, embrionário e fetal. Vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre a gametogênese, né, gametogênese, ela, essencialmente, é o processo da formação dos gametas, né, e a formação dos gametas em células que são especializadas e refinadas para cumprir essa função, que a gente chama de ócitos e de espermatozoides, né, a partir de uma célula original, uma célula primordial, que seria uma célula que a gente diz que ela é totipotente, ela pode ter o potencial de formar uma série de outras células. Esse processo, então, que nós observamos durante uma gametogênese, né, esse processo de maturação, no caso do gameta masculino, a gente chama de espermatogênese, e no caso do processo feminino de maturação de gametas, nós damos o nome de oogênese ou ovogênese. Então, durante a gametogênese, o número de cromossomos, como a gente pode ver nesse slide, ele é reduzido pela metade. E aí, essa célula que é formada, é uma célula que ela é modificada para poder comportar essencialmente esse número haploide de cromossomos. Essa redução, ela se dá durante a meiose, né, que é um tipo de divisão celular que ocorre durante a gametogênese. Esse processo, então, de espermatogênese no homem e de ovogênese na mulher tem, nesse slide, os desenhos que comparam as duas processos, né, de formação do gameta. A gente começa observando que o conteúdo, né, cromossômico dessas células germinativas, ele mostra exatamente em cada estágio como aquela célula está se desenvolvendo. Então, o número total de cromossomos, incluindo os cromossomos sexuais, após a vírgula que aparece na imagem, é o número que contém aquela célula. Agora, note que as duas divisões meióticas, o número diploide de cromossomos, né, o 46, ele é reduzido pela metade, para o número haploide, 23. Quatro espermatozoides se formam a partir de um espermatócito, de uma espermatogônia, né, um ócito primário, de um espermatócito primário, enquanto apenas um ócito resulta da maturação, né, do ócito primário, tá? Então, o quatro para um a diferença. O citoplasma, ele é conservado durante a uogênese, para formar uma célula grande, que a gente chama de ócito maduro. E a formação também dos corpos polares, que são pequenas células que não têm uma função específica e se degeneram. Numa gametogênese, que a gente chama de anormal, seria um momento em que o processo da divisão meiótica que está se procedendo, não ocorra a disjunção de alguma parte, né, desse processo da formação, da divisão das células. Então, os gametas com anormalidades numéricas, né, que causam, acabam causando um desenvolvimento anormal do hibrião, como acontece, por exemplo, em bebês com síndrome de Down. Então, os ócitos, né, da formação dos gametas femininos, têm uma especificidade, né, que, diferentemente da do homem, existem diferentes fases no processo de maturação dessa célula que tem a função germinativa. Então, no início da vida fetal, as oogônias, que se proliferam por divisão mitótica, formam os ócitos primários. Esses ócitos primários são todos formados antes do nascimento dessa menina, desse embrião feminino. O ócito primário, então, ele é logo envolto, como a gente pode observar nessa imagem, com uma cobertura de um material amorfo, acelular, glicoproteico, que nós chamamos de zona pelúcida. É quase como se fosse uma casquinha que se forma em torno do ócito. Os ócitos, eles iniciam a sua primeira divisão meiótica antes do nascimento, mas param, eles arrestam na fase de prófase 1, a fase de diclóteno, e ficam nessa circunstância até o início da puberdade, quando, então, outros mecanismos que vão deflagrar a continuidade do processo da maturação dessa célula. Então, nesse caso, a gente observou como é que se dá o desenvolvimento do ócito durante a vida intrauterina e na vida pós-natal, depois do nascimento, que na puberdade começam, então, todas essas modificações do organismo, para poder, então, dar um start novamente na divisão meiótica que foi arrestada enquanto estava nesse período pré de vida intrauterina até chegarmos à puberdade. Então, pouco antes do processo de amadurecimento hormonal que conduz a ovulação se completar, a primeira divisão meiótica, dando origem às duas células de tamanhos desiguais, uma que é o nosso ócito secundário, que fica quase todo ele coberto, né, ocupado pelo citoplasma e pelas organelas da célula, e por um corpúsculo, corpúsculo polar, né, que é uma célula pequena, que não funciona e que acaba se degenerando, como a gente está podendo observar nessa imagem. Agora, o processo da gente, de foliculogênese, né, da formação da célula germinativa, ele quase que acontece em conformidade também, ou em conjunto com a formação dos folículos ovarianos. Esses dois fenômenos aqui, nós vamos, então, relacioná-los para poder explicar melhor como é que esse funcionamento, esse amadurecimento, ele vai se dar em conjunto e vamos ver se, você aprende e compreende melhor. Então, na oogênese, né, ou na ovogênese, que é a sequência dos eventos pelos quais a oogônia, a célula germinativa feminina primordial, ela é transformada num óvulo maduro. Esse processo de maturação, que se inicia, então, antes do nascimento e é completado na puberdade, os oócitos primários, que estavam lá naquela prófase suspensa, de repente eles acordam para a maturidade sexual, que é alcançada no momento da exposição a diversos estímulos hormonais e bioquímicos que acontecem no início do ciclo reprodutivo. Agora, diferentemente do sexo masculino, a maturação do gameta feminino, ela se inicia durante o pré-natal e termina. Então, até o fim do processo de desenvolvimento daquele embrião e feto feminino, a quantidade de células primordiais femininas que será produzida termina. Diferentemente do que a gente observa no homem. Então, no homem, a capacidade de multiplicação, de formação de novas células germinativas reprodutivas, ela se dá durante uma vida inteira. Então, no folículo ovariano, essa estrutura que está dentro, no interior do ovário, localizado bem no córtex da gônada, ela é constituída, então, por essas células germinativas, o ósseo, que é envolto por células foliculares e essas células foliculares são derivadas também do estroma do ovário. No córtex, então, na periferia do ovário, essas células germinativas vão se dividir, então, por mitoses sucessivas, produzindo as células diploides, que são as nossas oogônias, com 46 cromossomos, ou aspecto diploide. Como vimos, durante essa fase pré-natal, formam-se milhares, milhões de oogônias, sendo que muitas dessas aí vão se degenerar à medida do pós-natal, do pós-nascimento. Então, por volta, mais ou menos, do quinto mês de vida gestacional, a menina terá produzido por volta de 7 milhões de ósseos primários. No momento em que é formado o ósseo primário, ele é envolto nessa camada de células foliculares e esse folículo, então, passa a se chamar o folículo primordial. Até o nascimento, esses folículos vão se degenerar e restarão ao nascimento em torno de 2 milhões de células com potencial de fecundação ao nascer. Entretanto, muitos desses folículos primordiais que a menina tem ao nascer, eles vão continuar a se degenerar e lá, por volta dos 7 anos, a idade da menina de 7 anos vão restar, se a gente for fazer uma contagem, em torno de 300 mil folículos que ela terá, então, para toda a sua vida do ciclo reprodutivo. De toda forma, o folículo primordial, aqui apresentado nessa lâmina, nesse slide, que na puberdade, que esse ósseo primário cresceu e amadureceu, as células epiteliais vão se tornando cuboides e depois colunares, tendo o seu núcleo numa forma mais esférica. Então, daí a questão da apresentação desse folículo primário sendo constituído enquanto célula. Nessa fase, o ósseo é envolvido, então, por essa capa de material amorfo, que nós mencionamos, é um material, inclusive, acelular, que é o que a gente chama de zona pelúcida. Essas células foliculares que se proliferaram, que constituem essas camadas que envolvem, então, o ósseo, a proliferação dessas células, ela interage e ela é, digamos assim, receptiva ao comando hormonal, principalmente das gonadotofinas e porfisárias, com destaque aqui para o folículo estimulante, do hormônio estimulante, o FSH. O folículo, então, ele aumenta de tamanho e, devido a esse crescimento desigual que, muitas vezes, as células foliculares têm, acaba assumindo um formato mais oval, mesmo como se fosse um ovo, né? E essas células foliculares se enchem de líquido, formando o que a gente chama de um antrofolicular, um espaço repleto de líquido. E esse oócito, então, ele é rodeado por um grupo de células que ficam mais, assim, depositados, mais localizados nos polos da estrutura que a gente chama, então, de cúmulos ou óvulos. Com esse posterior desenvolvimento, então, do folículo, essa nova camada de células derivada do estromo ovaliano, né? Para formar o folículo, ela se organiza rapidamente em duas camadas de células, a saber, a teca externa, que é responsável, né? Pelo envoltório do folículo e na teca interna, que é eminentemente responsável pela produção dos hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Aproximadamente na metade do ciclo ovulatório, então, no ciclo ovariano, o folículo, então, se encontra pronto para eliminar o oócito, que é aquele momento onde vai acontecer a ovulação. E nessa fase, o folículo maduro, então, recebe um outro nome, que é o folículo de grave. Nessa imagem, né, que nós vamos aqui conversar um pouquinho e fazer uma pequena recordação do ciclo ovariano e o uterino, nós podemos observar as diferentes fases durante o ciclo que acontece no ovário e o que acontece no útero, com a correspondência, a correspondente mudança no próprio folículo até chegar ao folículo de grave e depois as alterações que acontecem após a ovulação. Da mesma maneira, nesse gráfico, nós podemos observar o que acontece a nível do útero, né? O ciclo menstrual, a preparação desse endométrio, em concordância com o que está acontecendo com todo aquele mecanismo hipófise, hipotálamo, hipófise e ovariano, como se fosse uma cadência de eventos com uma sequência muito específica. Então, esse eixo, né, hipotálamo, hipófise, gonadal, ovariano, ele é responsável pela produção desses hormônios que a gente chama de gonadotróficos, o LH e o FSH. Esses hormônios dão início, então, a essas mudanças cíclicas no ovário durante esse processo da puberdade, né? E depois o processo cíclico que se mantém até a chegada da menopausa. Esses hormônios, por sua vez, eles levam o ovário também a fazer uma produção desses hormônios para que o ciclo uterino seja coordenado a partir desses mecanismos deflagradores, né? E o ciclo ovariano e o ciclo uterino entram em concordância para poder ter a sua temporalidade e a cadência dos eventos que culminem, então, com sucesso, que seria a fertilização. O ciclo ovariano, então, ele depende, eminentemente, de duas fases, né? Que ele compreende duas fases, essencialmente. Uma fase que seria pré-ovulatória ou fase folicular, né? Do desenvolvimento do folículo. E a fase que a gente chama de luteínica, que seria a fase pós-ovulatória. A fase folicular, ela dura, na primeira parte do ciclo, né? Em torno de 12 a 16 dias. Considerando um ciclo padrão de 28 dias, dura até o 14º dia, que é quando acontece a ovulação. É uma fase que ela é estimulada pelo hormônio folículo estimulante, né? O FSH. E esse aumento do FSH, em concomitância com a função ovariana, há uma elevação, então, da produção do estrogênio. E esse estrogênio tem um aumento rápido, acelerado, desencadeado, principalmente, por todo esse processo pré-ovulatório que vai comunicar com a ovulação. A ovulação, ela depende também da existência de um outro hormônio, que é o hormônio luteinizante. Então, aquele pico de LH que a gente observa no período ovulatório, ele é necessário para que haja, então, o processo da expulsão desse ócito que já está maduro com a ovulação. Na fase luteínica, que sucede esse processo da ovulação, a fase luteínica, ela tem um período mais fixo de duração. Ela dura 14 dias, então, num ciclo padrão de 28 dias. A partir do 15º dia em diante, até a menstruação descer, seria considerada a fase luteínica. E essa fase, ela se caracteriza por mudanças bastante importantes na dominância hormonal. Então, a substituição deixa de ter um papel primordial, o hormônio estrogênio, para assumir, então, o hormônio progesterona, que o nome já está indicando qual é a função. Ela promove a gestação progesterona. Então, a formação do corpo lúteo também, ela é essencial para que haja o sucesso da fertilização e o sucesso da evolução da própria gravidez. Já no ciclo uterino, que compreende, inclusive, o período mesmo da fase menstrual, ele é dividido em três fases. Então, a primeira fase, que é a fase menstrual, a fase do sangramento, né, que antecede o sangramento. A fase proliferativa, que sucede, então, a toda aquela mudança que está acontecendo no ovário, produção de estrogênio. E a fase última, que seria a fase secretora do endométrico. A menstruação, ela abrange, essencialmente, aqueles primeiros 4, 5 dias, né. Então, nesse período, a membrana mucosa do endométrico, a parte da decídua uterina, ela é eliminada para poder renovar, né, e ocorre, então, o sangramento menstrual. Na fase proliferativa, é a fase após a menstruação, que começa, então, a haver todo esse estímulo na produção crescente de estrogênio, né, e a regeneração do endométrico, em concordância com a preparação que o estrogênio, com essa proliferação desse endométrico, pode, então, acomodar perfeitamente, se houver a fertilização, a preparação já para que haja a implantação desse embrião. Então, essas glândulas que compõem o endométrico vão se tornando cada vez mais frondosas pelo estímulo do estrogênio. Após ovulação, então, vem a fase secretora do endométrico, né. Então, o corpo lúteo, que passa agora a assumir o controle e a regulação hormonal do ciclo reprodutivo, ele passa a secretar a progesterona, ainda mantém uma produção de estrogênio, mas a progesterona começa a ser mais excessiva do que o estrogênio e contrabalançar. Esse estromo, então, uterina, ele se torna mais edemaciado, vai acumulando mais substâncias e as células, também do endométrico, se hipertrofiam, como se fosse uma reação também decidual. E, nessa preparação, para que haja uma gravidez, caso não ocorra, e nessa frustração, toda essa camada que foi preparada durante a fase secretora é eliminada, né, ao final desse ciclo, com a menstruação. Na ovulação, né, que nessa imagem aqui eu achei bastante feliz essa fotografia, que ela mostra exatamente o momento em que o cúmulo osóforos está sendo eliminado. Então, a gente observa, né, a frente do ovário expulsando essa substância mais gelatinosa que envolve, então, o ócito. E é nessa fase, durante esse processo de ovulação, que é determinado, né, pelo pico de LH que a gente mencionou, é que, então, essa ovulação, esse momento da eliminação desse ócito maduro, que a gente chama, então, de ócito secundário, é eliminado e circundado por aquela camada mais exterior, que é a zona pelúcida, que vai rodeando, então, essa camada de células do próprio ócito. E essas células, né, essa camada mais externa da zona pelúcida, também, a partir dela, nós podemos observar a corona radiata, né, além do próprio líquido folicular, que vem sendo, então, à medida que o ovário, né, expulsa, extrusa o ócito, essas substâncias que são eliminadas do líquido folicular, elas criam como se fosse um mimetismo, um tropismo, para que o ócito recém-liberado seja reconhecido pela trompa e possa ser, então, continuar o seu trajeto, né, durante o processo da fertilização. Nessa imagem, a gente mostra o processo da ovulação, né, que a gente observa aqui o momento em que o ovário expulsa, então, o ócito, né, que acontece a ovulação. Nesse ócito secundário, que é captado pela trompa, ele começa a migrar dentro da trompa uterina e já começa a sofrer algumas adaptações, digamos assim, a essa viagem, a essa migração, e especialmente se acontecia a concepção, né, que a concepção espera-se que ocorra em torno, né, do décimo quarto dia, que é o período fértil, né, e nesse momento fica mais facilitado o encontro do espermatozoide com as condições ótimas de temperatura e pressão, o espermatozoide e o ócito, então, podem finalmente se encontrar, digamos assim. E a natureza toda, ela conspira pelas secreções hormonais todas para que haja esse encontro de uma forma mais simplificada possível. Então, por exemplo, uma das ações do estrogênio, que é secretada no período pré-ovulatório e que culmina, né, no meio do ciclo com a produção mais extremada, mais alta de estrogênios, para que haja também a ação em demais pontos do sistema reprodutivo. Então, por exemplo, a atuação do estrogênio no muco cervical torna o muco cervical mais fluido, né, menos viscoso, mais capaz de permitir a ascensão do espermatozoide no momento que for necessário e facilitar, inclusive, capacitar, já auxilia, inclusive, a que esse encontro se dê dentro daqueles mecanismos bioquímicos que são necessários para que haja, então, a fertilização. É bom lembrar que isso também, eventualmente, vocês vão ver caindo em prova, que o local mais habitual onde acontece a fertilização dentro, né, da trajetória que o óvulo faz é dentro da região que a gente chama de ampola uterina, ampola da tuba uterina. Esse é o local onde, em geral, acontece a fertilização. Se acontecer um pouco anteriormente a isso ou posteriormente a isso, haverão possibilidades, né, de dificuldades de implantação e, possivelmente, inclusive, de complicações nessa fase inicial da gravidez. O ócito, a gente sabe que ele tem uma resistência, um período de vida, digamos assim, a sua vida útil dentro da trompa, uma vez que tenha sido captado pela trompa. Um óvulo, ele dura, em média, de 6 a 24 horas dentro da trompa. O espermatozoide dentro da vagina, ele também tem uma sobrevida, em média, até por causa do ambiente vaginal, né, não ser, assim, o melhor, mais adequado para poder, que ele tenha uma vida mais longa, mas o espermatozoide dentro da vagina, ele consegue sobreviver em torno de 24 a 48 horas depois da relação sexual. Isso, inclusive, é informação útil quando a gente vai conversar sobre o outro aspecto. Se a pessoa quer um método contraceptivo, né, e poder calcular exatamente se for um método natural como uma tabelinha, né, poder a gente calcular nesse tempo de vida, tanto do óvulo do espermatozoide para ter um pouco mais de confiança e efetividade do método que ela está escolhendo. Bom, as fases da fecundação, então, que são importantes, que a gente destaque, né, para poder auxiliar na compreensão do que vem avante na nossa aula, esse slide, ele procura fazer uma síntese. Então, na figura A, por exemplo, vocês observam um ósseo secundário, né, ele cercado por os espermatozoides, mas apenas um consegue penetrar na corona radiata, tá? Vocês observam que, né, dos quatro ali que estão, apenas quatro, tem 23 pares ali de comossomas que não estão sendo mostrados, mas enfim. Na figura B, observando, ocorre a penetração nessa região mais externa que a gente chama de zona pelúcida. Nessa região da zona pelúcida, forma-se, então, um caminho, né, por uma ação bioquímica direta do próprio espermatozoide, né, com a zona pelúcida, essa interação forma como se fosse um canal, um caminho através do qual aquele espermatozoide que foi o eleito para ser o espermatozoide fecundante, que ele possa, então, penetrar, caminhar pela zona pelúcida e, finalmente, encontrar, então, o objetivo final, que é encontrar a coromatina que está ali aguardando, né. Então, logo que o espermatozoide, ele penetra nessa zona pelúcida, ela desencadeia como se fosse um mecanismo em cascata de reações que mudam as propriedades físicas e químicas dessa região, dessas células que compõem a zona pelúcida e é como se fechasse, então, um portão ou portal para que demais espermatozoides possam entrar, então, é o Highlander que vai entrar, aquele, um único espermatozoide é que vai ter potencialmente, né, a capacidade de fecundar esse óvulo. O espermatozoide, então, que entrou no ósido, no ósido, ele já começa a estimular também as próximas divisões, que são as divisões meióticas, causando, então, a formação desse ósido maduro, que agora, né, tornou-se um pronúcleo feminino, a partir do encontro das duas cromatinas. Na imagem C, né, que vocês vão ver também nesse diapositivo, a cabeça do espermatozoide, que aumentou, né, para formar esse pronúcleo masculino, ele também adquire uma nova forma. Então, essa célula passa agora, né, com esse novo formato, mais inchadinho, mais corpulento, passa a se chamar ootídeo e contém, então, os pronúcleos masculino e feminino, ambos ali em sintonia, em sincronia, na verdade. Já na figura D, os pronúcleos, né, a gente pode observar que eles já estão se fundindo, né, ocorre, então, a fusão dessas membranas citoplasmáticas, tanto do ósido quanto do espermatozoide. A cabeça e a cauda do espermatozoide já estão dentro desse citoplasma do ósido, né, na área em que houve aquela fusão. E essa penetração do espermatozoide dentro do ósido completa, então, essa segunda divisão meiótica, formando, né, esse pronúcleo feminino e o segundo corpo polar. Já na última imagem, né, na figura E, o zigoto, né, que agora é chamado de zigoto, o encontro dessas duas, desses dois gametas. O zigoto já contém, então, os 46 cromossomos, né, que é o número de plóides que ele necessita, então, para continuar o seu desenvolvimento. Nessa primeira semana de desenvolvimento, essa é marcada, essencialmente, pelo crescimento mais rápido, né, de repetidas divisões das células, que as células, elas estão dentro de um ambiente que é mais compacto, mas se multiplicando freneticamente. Então, esse processo, né, que a gente chama de clivagem, né, essas repetidas divisões do zigoto, formando, então, célula, uma célula cada vez mais compacta, né, ocorre em torno de, começa esse processo em torno de 30 horas depois da fertilização. O zigoto, então, ele atravessa a trompa, vai atravessando a trompa em direção ao útero e nessa jornada também ele vai sofrendo ainda mais algumas alterações. Os blastômeros formam uma massa mais compacta numa determinada porção desse bolo de células que vem se multiplicando naquela região e pode-se observar já no final dessa primeira semana no desenvolvimento embrionário, quando finalmente esse zigoto, né, está chegando dentro da cavidade uterina. A gente já observa que tem uma segregação de células internas que formam uma massa celular interna mais acumulada num polo, que a gente vai dar o nome disso daí de massa celular interna ou de embrioblasto. E uma outra conjunto de células, né, que é uma parte mais externa que a gente vai dar o nome de trofoblágio. E essa cavidade central que se forma entre esses dois grupamentos de células, que é repleta de um líquido, a gente chama esse conjunto, então, de blastocele. Então a gente vê, observa que nesse processo inicial de formação do embrião, rápida multiplicação dessas células com algumas atividades já sendo designadas, digamos assim, para esse desenvolvimento que vai se dar em semanas subsequentes. Então o blastocisto, né, que é o nome agora que a gente vai dar ao zigoto, que passou para a formação, fez uma módula e agora se transformou nesse blastocisto, é uma fase bastante interessante, inclusive, para estudiosos, né, da fertilidade, principalmente com a evolução da medicina, com a fertilização assistida, né, e todo o investimento que se faz no sucesso, na efetividade das técnicas da reprodução assistida. Então o blastocisto, que é esse conjunto de células que já está formada em torno do quinto dia, né, após a fecundação, elas têm uma capacidade de resposta que a gente chama de células-tronco, porque elas têm a capacidade, antes, até chegar ao quinto dia, de formar qualquer que seja a célula ou o tecido. Então elas têm um potencial bastante, um espectro de potências bastante amplificado. A partir do sexto dia em diante, não, porque no sexto dia em diante já começam algumas modificações, sexto dia após a fecundação, né. O blastocisto, no momento que ele começa a se ligar no endométrio do útero, nessa fase que a gente vai observar agora, que é da implantação, já alguns mecanismos que são deflagadores de uma função específica daquela célula já começam a assumir uma função. Então até o quinto dia é a nossa famosa célula-tronco embrionária. A partir do sexto dia em diante já começa a ficar a designação daquele embrião que está sendo formado, já começa a se elaborar. Então, nessa imagem agora projetada, que a gente está começando a observar aquele primeiro momento da chegada do blastocisto, caiu na cavidade uterina, né, caminhou toda a trompa uterina, caiu na cavidade uterina, se encosta, então, na parede interna do útero, né, no endométrio, e começa, então, o processo da implantação, que a gente chama. O processo da implantação, para ele ser bem sucedido, ele precisa que essa fase de aposição seja o contato entre a região da massa celular interna, né, do embrioblasto, com a região da decídua onde ele vai se implantar. Essa é a posição apropriada para que haja um bom desenvolvimento dessa gravidez. E por volta lá do sétimo dia, né, as células que formam, então, a parte do trofoblasto começam a se diferenciar em duas camadas, uma que é a citotrofoblasto, que é uma camada interna das células, e o cincício trofoblasto, que é uma camada mais externa das células, que tem uma capacidade de produzir substâncias que invadem com maior eficácia o tecido materno, permitindo, então, que esse blastocisto penetre no endométrio e possa, então, acontecer a implantação. De toda forma, ao final da primeira semana, o blastocisto já está ali, superficialmente já encontrou o local dele onde ele vai fazer o seu nicho, né, que é a nossa nidação, onde vai começar todo o processo dessa implantação. Então, essas células que estão compactadas, entram em contato com o endométrio, se nutrem, inclusive, do próprio sangue materno, dos tecidos endometriais, que as enzimas do cincício trofoblasto já estão ali, meio que adaptando para que possa haver um aporte sanguíneo para esse embrião em formação. Então, em síntese, anidação, né, anidação é a palavra que tem uma origem em fazer ninho, né, é quando, então, o blastocisto faz esse primeiro contato, esse pré-contato com os tecidos maternos, se apoia, se encosta, né, então, a fase de aposição, depois há uma fase em que há uma adesão, ele já está um pouco mais fixo, meio que colado naquela região interna do útero, para, então, esses processos enzimáticos todos se procederem, né, para abrir aquele caminho e o espaço para que esse ninho seja, então, preparado para que ocorra a implantação. Então, a implantação é um evento marcante na vida de qualquer embrião e ele é um processo que precisa ser bastante refinado e altamente coordenado, porque existe uma participação ativa do embrião, assim como existe também uma participação ativa da mãe, pela liberação de substâncias locais que possam, então, facilitar o processo da implantação. Esse processo, ele implica numa sinalização, né, de células para liberação de algumas moléculas também através do embrião e a sequência de eventos que vão culminar, então, com a implantação. O primeiro passo é a formação dessa interface mais facilitada de trocas materno-fetais que acontece no processo da anidação. Então, é um passo crucial que haja a invasão do embrião de uma forma organizada, tá, para ele poder se implantar. Numa situação já de que a gente tenha dificuldades do momento em que a formação, né, da própria zigoto não foi bem elaborada, não foi bem adequada, como, por exemplo, nessa imagem que a gente vê do lado esquerdo, né, um embrião normal formado com duas células e cada uma dessas células tem um núcleo. Mas pode acontecer também de, no momento em que acontece a fertilização, uma falha nessa disjunção que a gente estava mencionando, que o embrião, ele é formado anormalmente e, nesse caso, a gente mostra, então, células que têm dois núcleos cada célula. Então, essa possibilidade de evolução da sua gravidez, ela é praticamente zero, né, então, uma das causas mais frequentes de abortamentos espontâneos deve a malformações genéticas. Existem outras possibilidades, mas um em cada dois abortamentos, o abortamento se deu em função de anormalidades genéticas. Muitos zigotos, né, mórulas e blastocistos, eles acabam sendo abortados sem que nem houvesse a presunção de uma gravidez. Não houve nenhum atraso menstrual, mas acontece um aborto que é espontâneo nessa situação. Nesse momento dessa implantação precoce, onde ainda não houve o atraso menstrual, é um momento que também inspira uma atenção de um estudo científico para entender mais a complexidade desses mecanismos de implantação, que vão também favorecer técnicas de reprodução assistida. Então, é o pari-passo entre o que acontece na natureza e as lacunas de conhecimento que a gente ainda tem e tudo aquilo que foi um avanço motivado pela iniciativa de resolução de problemas de fertilidade através das técnicas de reprodução assistida. Então, muito da aplicação prática de hoje do que nós estamos conversando tem a ver com esse conhecimento inicial e as dificuldades e complexidades desse momento da formação do embrião logo nas primeiras semanas. Então, ocasionalmente a gente tem pacientes, por exemplo, que avisam que o último período menstrual atrasou também dois, três dias no máximo, mas que veio com um fluxo bastante aumentado. E ela muitas vezes não sabe que numa situação como essa, a possibilidade dela ter tido um abortamento bastante precoce, que foi nesse momento antes, no processo da implantação, que não ocorreu de uma forma contenta, então o útero vinha preparando com a secreção hormonal, mas frustrou-se porque a implantação não se deu de forma adequada. pode acontecer esses abortamentos espontâneos, precoces, né? E, enfim, as anormalidades homossômicas seriam a causa mais frequente.